A gente vai dar continuidade ao noticiário. O Instituto Nacional do Seguro Social começa a pagar hoje a segunda parcela do 13º salário. Veja agora quem tem o direito na reportagem de Sérgio Alon. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS e Instituto Nacional do Seguro Social começam a receber, junto com o benefício normal, a segunda parcela do 13º salário antecipado. O calendário de pagamento segue até o dia 7 de julho. Os primeiros contemplados com a antecipação do pagamento do abono salarial são os segurados com cartão de benefício com final 1 e que ganham até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. O 13º salário é uma gratificação salarial. Aliás, ele iniciou como uma gratificação salarial e hoje ele é uma parcela salarial. Quer dizer, todos os trabalhadores que estejam na condição de urbano, rural, o doméstico, o avulso e o aposentado também, eles têm direito ao 13º. Então, há essa possibilidade do empregador fazer esse pagamento de forma parcelada. Quer dizer, desde o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. Então, dentro desse lapso temporal, o empregador poderá fazer o pagamento antecipado dessa primeira parcela. E aí a segunda parcela, e detalhe, um pagamento que não haverá nenhum tipo de desconto. Seria um pagamento integral, de metade do 13º salário. Para quem ganha acima do piso nacional, os créditos serão feitos de 3 a 7 de julho, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6. Segunda parcela do abono vem com desconto do imposto de renda. O abono salarial, ele é uma política pública, não é justamente para poder atender uma demanda de uma população que seja mais carente, certo? Inicialmente, a ideia é essa, porque o governo traz algumas políticas públicas e aí o PIS e o PASEP, como abono, entram dentro dessa percepção. Então, esse ano, as parcelas do abono salarial, elas estão começando hoje a ser feito o pagamento. Para quem? Para esses mesmos trabalhadores, aqueles que trabalhavam de carteira assinada, mas que hoje se encontram na condição de aposentados ou pensionistas. O extrato já está disponível no site do Instituto ou no aplicativo Meu INSS. A consulta e a impressão do documento podem ser feitas pela internet, no site da instituição. O processo é simples. Basta acessar a página meuinss.gov.br e utilizar a senha de acesso ao sistema. Assim também é possível tirar todas as dúvidas relacionadas às datas.